Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a importância da vacinação para a saúde pública. Esse tema é tão importante, eu não sei se você sabe, ele já apareceu até mesmo no Enseja e ele pode também aparecer em outros vestibulares como o próprio Enem. Você sabe também que para esse tema, é claro, a única possível tese é a importância da vacinação. É muito legal quando a gente discute sobre esse tema porque o nosso argumento principal vai ser um argumento que para mim parece muito simples, mas que muitas pessoas parecem não entender nos últimos anos. A vacina é a melhor forma de prevenir determinadas doenças e é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Mas nós temos um grande desafio que vai aparecer também na nossa argumentação. O nosso maior desafio, gente, é que muita gente passou a entender nos últimos anos que a vacina pode, ao invés de curar, gerar doenças. E aí esse problema vai se intensificando cada vez mais. Isso lembra um pouco um processo que já até aconteceu no Brasil, você vai lembrar, e pode entrar como repertório, que é a revolta da vacina. Na época da revolta da vacina, que era o momento de políticas públicas do Oswaldo Cruz, a população, ela literalmente começou a agredir agentes de saúde que queriam aplicar a vacina por entender que ela poderia trazer algum tipo de malefício. É mais ou menos o que a gente tem hoje. E esse problema, não sei se você sabe, ele vem de um episódio muito curioso de fake news, que pode aparecer também na sua argumentação. Essa questão das fake news e dessa difusão excessiva de informações nos meios digitais e essa facilidade mesmo que a gente tem de ter acesso a determinadas informações, mesmo que elas sejam falsas. Como repertório, você vai explicar essa história com bastante detalhe. O que aconteceu, gente? Na década de 90, tinha um cara chamado Andrew Wakefield. Esse cara, ele foi contratado, literalmente por uma empresa, para produzir um estudo falso relacionando a vacinação ao autismo. O Andrew Wakefield, ele era um médico, e ele fez esse estudo com o objetivo de ganhar recursos de processos que seriam feitos ao próprio Estado, alegando, claro, que a vacina estava causando doenças, no caso, o autismo às crianças. E aí, esse estudo, ele foi descoberto, as pessoas descobriram depois toda a farsa, na própria década de 90. Só que nessa fase atual de fake news, algumas informações começam, literalmente, a ser desenterradas, mesmo que isso seja 20, 30 anos depois, e a gente acaba discutindo sobre isso novamente. As pessoas levantaram novamente essa ideia, essa notícia falsa, e começaram a fazer possíveis relações da vacinação com doenças em crianças, o que é extremamente problemático e o que é, de fato, um grande problema. A gente vive hoje um momento de grande contestação do pensamento científico. Isso pode também aparecer na sua argumentação. Não é raro a gente encontrar pessoas, por exemplo, que falam que a vacina pode gerar doenças ao invés de prevenir. Não é raro a gente encontrar pessoas que começam a discutir até mesmo se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Então, algumas coisas que são verdades científicas começam a ser vistas como algo contestável, o que é um grande problema e um grande desafio para toda a população. O que a gente precisa, então, fazer para tentar acabar com todo esse problema e fazer com que a vacinação seja, de fato, algo mais abrangente na saúde pública brasileira? Bom, em primeiro lugar, é necessário que a gente tenha um posicionamento efetivo do Ministério da Saúde para desmentir essas notícias falsas, para que a população acredite e perceba que realmente a vacina não gera problemas de saúde. Isso já faria, naturalmente, que muitos indivíduos vacinassem mais. Além disso, é muito importante que o acesso e as propagandas relacionadas à vacina aconteçam com mais frequência. Por quê? É muito comum que a gente veja na sociedade atual que as propagandas não ocorrem com tanta frequência e com tanta qualidade como já aconteceu em anos anteriores. Então, a gente precisa intensificar até mesmo para que haja um maior incentivo para a população. Isso deve ser feito especificamente pelo Ministério da Saúde para que a gente consiga, de fato, resolver esse grande problema e para que o direito à saúde que já é garantido no artigo 6º da Constituição Brasileira seja, de fato, colocado em prática. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!